Olá amigos, eu sou o Matheus e sejam muito bem-vindos ao Notícias, o quadro de sexta-feira do Musescore Brasil, em que eu te atualizo sobre as principais informações sobre o mundo da editoração de partituras e, é claro, do Musescore. Hoje nós temos uma postagem bem interessante aqui no fórum oficial do Musescore. A notícia em si está em inglês, mas eu vou traduzir aqui usando o próprio tradutor do Google para que a gente fique sabendo das novidades desse tão aguardado o Musescore 4.2. Então, o usuário que é um dos desenvolvedores do Musescore disse aqui Oi pessoal, aqui está uma rápida atualização sobre algumas das coisas em que estamos trabalhando enquanto nos preparamos para o lançamento do Musescore 4.2 ainda este ano. Lembrando que estamos na versão 4.1.1 do Musescore. Ele diz assim, afinações alternativas de cordas para guitarra. Na verdade, em inglês aqui está guitar, que geralmente é traduzido como violão em português, mas com uma afinação geralmente a mesma da guitarra e do violão, isso aqui também faz sentido, né? Ele diz assim, estamos trabalhando em um novo elemento de afinação de cordas, que estará acessível através da paleta guitarra. Então, aqui no Musescore, do lado das paletas, você tem essa chamada guitarra. A notícia está falando de uma alteração nessa paleta aqui. Ele diz, isso fornecerá uma maneira fácil de especificar novas afinações para múltiplas cordas e, opcionalmente, exibir essas afinações na partitura. Então, nem sempre a gente usa a mesma afinação para o violão ou para a guitarra. Ficará mais fácil agora no Musescore de dizer que afinação a gente está usando para cada corda. Continuando, você poderá escolher em uma lista de afinações pré-definidas ou inserir uma afinação totalmente personalizada. As afinações podem ser adicionadas a qualquer compasso da partitura e entrarão em vigor a partir deste ponto em termos de digitação da tablatura e avisos de intervalos de afinação . Aqui ele dá um exemplo de como isso funcionará visualmente, né? Na interface gráfica do programa. Cada uma das seis cordas aqui, se está visível ou não, usando o mesmo símbolo do olhinho que a gente está vendo em vários elementos do Musescore 4. A próxima atualização é sobre as partes. As partes individuais. Por algum motivo, traduziu como peças aqui. Ele diz, estamos trabalhando em um sistema muito mais inteligente para lidar com a sincronização de elementos entre as partes e a partitura principal. Então, a gente geralmente, quando edita vários instrumentos, tem aquela partitura grande com todos os instrumentos, a grade, né? Que a gente chama. E também as partes individuais. Então, a parte de um violino, da viola, do violoncelo, claro que depende do que você está editando, né? Ele diz, por padrão, os elementos e suas propriedades serão sincronizados entre a partitura e todas as partes. No entanto, você poderá desativar a sincronização para propriedades específicas em elementos individuais, onde você gostaria que essas propriedades fossem diferentes entre a partitura principal e as partes. Então, ao invés de ser tudo igual entre as partituras e as partes individuais, a gente vai poder ter certa diferenciação. Melhorar essa funcionalidade fará uma enorme diferença nas partituras de conjunto e orquestra feitas com o Musiscore. E estamos muito interessados em testar e receber feedback sobre esse recurso em particular, quando estiver pronto. A próxima grande mudança do Musiscore será em dinâmica. Estamos adicionando a capacidade de aplicar dinâmica a vozes específicas para que você possa ter a voz 1 mezzo forte, enquanto a voz 2 é piano, por exemplo. E você ouvirá este efeito durante a reprodução. Também estamos trabalhando em uma opção para centralizar verticalmente a dinâmica entre duas pautas de uma grande pauta. Então, basicamente, no Musiscore hoje em dia, a dinâmica está atrelada à pauta e não a uma voz. Agora, em uma mesma pauta, a gente pode ter até quatro vozes no Musiscore e cada uma dessas vozes poderá ter uma dinâmica diferente. Isso é muito comum, por exemplo, na escrita para piano, várias vozes. Por exemplo, na música de Johann Sebastian Bach, Nas Fugas, três, quatro vozes. Naquela época não se escrevia dinâmica do jeito que a gente escreve hoje em dia, mas sabe-se que era pensado já com dinâmica, então uma voz destacando mais do que a outra. Agora será possível fazer isso diretamente na partitura, tanto da forma gráfica quanto do próprio som que é reproduzido. E sobre desempenho? O Musiscore 4.2 também trará algumas melhorias bem-vindas ao desempenho, especialmente na área de geração de áudio, que é a grande mudança entre o Musiscore 4 e o Musiscore 3, está nessa parte do áudio. Nossos testes atuais mostram que a renderização de MP3 permanece na pior das hipóteses e na alterada e, na melhor das hipóteses, até dez vezes mais rápida do que antes. Então, quando for exportar um arquivo MP3, pode ser que seja dez vezes mais rápido do que atualmente, na versão 4.1.1, dependendo da pontuação. Essas melhorias de velocidade também beneficiam o salvamento na nuvem e a publicação no Musiscore.com e áudio.com. Uma das grandes novidades do Musiscore 4.1 foi justamente poder publicar o áudio diretamente nessa plataforma online chamada áudio.com. E uma das promessas para o Musiscore 4.2 é justamente melhorar essa integração, como ele diz aqui. O Musiscore 4.1 introduziu a capacidade de fazer upload de partituras de áudio para o site de streaming gratuito, áudio.com, uma nova plataforma sobre a égide do Musiscore, que está intimamente associada ao Audacity ou Audacity, aquele aplicativo, irmão do Musiscore. Audacity é o aplicativo de adição de áudio. No Musiscore 4.2, planejamos melhorar o compartilhamento do áudio.com, fornecendo uma opção para atualizar o áudio existente no local, em vez de carregá-lo como um novo arquivo de cada vez. Aqui ele mostra a interface de compartilhamento no áudio.com. Você pode colocar o nome do arquivo de áudio, visibilidade, se é público ou privado, e selecionar essa opção agora, replace the existing audio, ou seja, substituir o áudio existente. E por fim, uma novidade na equipe do Musiscore. Temos o prazer de receber Zach, algum sobrenome que eu não vou saber pronunciar, na equipe do desktop do Musiscore, ou seja, no aplicativo para desktop, esse que a gente usa nos computadores. Zach trabalha no Musiscore, que é a grande empresa que engloba o Musiscore, a Audacity hoje em dia e alguns outros aplicativos, há vários anos, mas recentemente se juntou a equipe do Musiscore como engenheiro de garantia de qualidade, no caso a gente chama controle de qualidade, né, porque isso aqui é uma tradução do Google. Se você deu uma olhada em nosso repositório do GitHub recentemente, provavelmente notou uma série cada vez maior de problemas concisos e cuidadosamente elaborados, com o nome dele. Felizmente para nós, Zach também é um percussionista especialista e estará ajudando na grande reformulação da percussão que planejamos para mais tarde, na série 4.X. Bem, por hoje é só. E aí, o que achou dessas notícias e desse novo formato que eu trago aqui para o canal? Deixe sua opinião nos comentários, curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Até mais!